Rúlio César Furti, com tratamento intensivo durante todo o restante da semana e visando estar presente no clássico, na final, na finalíssima, contra o Palmeiras neste domingo. É importante? É muito importante. Apesar de eu achar pouco provável, talvez vai para o sacrifício e não aguente jogar os 90 minutos. Enfim, mas se ele for fazer, desempenhar o papel que ele vem desempenhando nas últimas partidas, de fazer aquele pivôzão ali, de facilitar a vida dos atacantes de ponta do Otero e do Guilherme, já está de bom tamanho, né? Ficar um tempo depois, um segundo tempo. Independente de quem entrar, talvez o Morelos, ou se ele mudar o esquema, colocar o Pedrinho, enfim, vai depender. Eu acho que ele não vai abrir mão, técnico Fábio Carilli, de ter um homem referência ali na frente. Se o Furti não puder jogar, ele vai entrar com o Morelos. Esse é o meu ponto de vista. Não é informação, pode ser que... É um feeling. Acho que ele não muda nessa forma do time jogar agora nesse jogo final, no meu ponto de vista. Mas, enfim, vamos lá. Furti, é um tratamento pesado. Ele estava com a tendinite, isso foi agora para o adutor, e aí o cara não consegue chutar, enfim. Mas, né, vamos ver se ele consegue essa recuperação para poder jogar a final do Campeonato Paulista. O que pode ser, o João Boato monta aí uma conversa, de que pode ser mudado para a Arena Barueri. Porque acho que vai ter show no Allianz Parque, mas isso também não impede, né? Se tiver show na sexta, no sábado lá, é só desmontar as caixas de som. Teve vários jogos ali no Allianz Parque, em que o gol do fundo ali, a Ala Norte ali, fica, né? Eles colocam um telão ali, telão, e para a torcida que fica ali atrás, né? Fica tudo cheio de caixa de som, aquela coisa ali, parece que vai ter um show de pagode nesse final de semana lá. Enfim, o que é mesmo é que o Santos dê o seu pagode depois que acabar o campeonato, é isso que eu quero. Independente de serem Barueri ou de serem no Allianz Parque, meu amigo, o Santos precisa buscar o título. Já que chegou, já que está aqui agora, já chegamos. Eu estava brincando ontem, falando na live, o Santos é o tubarão que está na água ali, né? E sentiu o gosto do sangue da sua presa, do seu peixe, da sua comida ali. Então ele já está com a mão ali, cara. Então, está com vontade, está com fome, a torcida está nessa empolgação toda. Mas o Palmeiras está no grande time. O Palmeiras se estreia hoje no campeonato na Libertadores da América. Poupou alguns jogadores, outros ficaram, outros foram como titular, né? Mas deve vir com tudo para cima do Santos. Tentar reverter a vantagem logo de cara, né? No começo do jogo, com o apoio do seu torcedor. O Santos tem que fazer o que o Carilli fez bem nesse campeonato paulista, que é se defender muito bem. Armar muito bem essa defesa. Há quem diga que ele deveria entrar com três zagueiros, com o Juliano, com o Joaquim, o Gil e o Jair, para melhorar essa saída de bola. São possibilidades que o Carilli pode testar durante... Eu acho muito difícil ele mudar agora essa forma de jogar, faltando um jogo apenas. Vem dando certo, o time chegou na final, ganhou a primeira. Agora, é aquela coisa, né? Ele pode surpreender também, se ele faz isso aí, ele pode resolver. Ah, posso ganhar o jogo lá também. Falaram, pô, o Carilli deu mais um nó aí no português, aí o Santos conquistou o título. Ou não, né? Acho que o Carilli é mais conservador um pouco, ele não vai mudar muito, não. Vai fazer aquilo que está funcionando. Acho que ele, no meu ponto de vista. Não importa, cara. Você vai no 3-5-2, no 4-4-2, no 4-1-4-1. 4-3-3, 4-4-2. O que importa, na verdade, quais as peças, é que o Santos volte com o título em São Paulo. Seja em Marueria, seja no Malhão dos Parques. Eu estarei lá. Nem imaginei ainda o que eu vou dizer caso o Santos conquiste esse título. Mas, vamos preparado. Pode ter certeza que na hora, a inspiração vai chegar na hora lá. Mas, enquanto isso, o Santos tem que se preparar muito durante a semana. O Santos que só tem o Campeonato Paulista. depois é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está envolvido com o Libertadores agora, apesar de ter ido com o time misto. Mas, o Santos... Puxa, seria muito bom para o Santos se ele conquistasse esse título. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Lucas Barros, do Diário do Peixe. A gente desceu e subiu junto à Serra no último domingo. E ele é repórter do Diário do Peixe. Ele escreveu uma matéria muito legal. Se o Santos vencer, se o Santos vencer esse Campeonato Paulista, o Santos vai ser o maior campeão paulista desse século, do século XXI. É, está empatado com títulos com o Corinthians. Se vencer, vai ter mais títulos aí do que... Tem sete títulos cada um. Iria para oito títulos paulistas nesse século. Legal? Pois é. Vamos torcer, né? Vamos torcer muito para que o Santos conquiste esse título aí. Para que o Cariri tenha discernimento aí para fazer as melhores escolhas. definir a melhor estratégia, né? Fazer as melhores escolhas. Que os jogadores, que o Furtis se recupere. Se não se recuperar, que o Morelos esteja bem, esteja apto para jogar. E aí, meu amigo, é acreditar. Agora é acreditar, é ir para cima, é final de campeonato. Precisamos vencer. É, faca na cadeira, faca no vento, travar e ir para cima. E tentar conquistar esse título paulista, que vai ser muito importante para o Santos. No decorrer da restante da competição. O Santos conseguiu também resolver a questão do transferban aí com o Krasnodar. Parcelou em quatro vezes. Teve a participação do Edinho, que tem um fluente inglês. E é filho do Repelé, obviamente. Isso deve ter ajudado, né? E agora o Santos em busca de recebimentos aí. Para tentar contratar mais jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na semana que vem eu vou conversar com o pessoal do Pará e também de Santa Catarina. Que são os dois primeiros jogos do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. Para saber como é que vem Pai Sanduí e para saber como é que vem Havaí. Para cima deles, Santos, eu acredito sempre. Vamos que vamos.